Abertura 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 Descendo, doeu, doeu, mas eu cresci Me defini, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha prateza te aperfeiçoou Depois a rua chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sou ele de mim Depois a rua chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sou ele de mim Eu aprendi a ganhar, perder, eu aprendi a subir Descendo, doeu, doeu, mas eu cresci Me desci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha prateza te aperfeiçoou Depois a rua chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sou ele de mim Então a rua chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri 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 O que eu sofri